Sou da Selenca Escultórica e eu produzo casarios, as igrejas da Bahia, Santos, Orixás, mas atualmente a minha produção, o foco é nos casarios e nas igrejas do Centro Histórico da cidade de Salvador e da Bahia, de outras localidades também. Desde criança eu sempre mexi com barro, qualquer lugar que tinha barro eu ia lá, pegava, molhava, porque eu via na televisão também, em livros, e aquilo me fascinava, a cor, o formato, a textura, eu sempre gostei, desde muito cedo eu modelava bichinhos, elementos arquitetônicos, imitava também, a gente sempre tem essa tendência de imitar formas da natureza, aquelas formas clássicas, culturas clássicas, greco-romanas, então imitava também porcelanas, jarras, pratos, então isso sempre foi muito forte, né? O pessoal não tinha ciência que a Selenca tinha que queimar, tanto que quando tinha feiras aqui na cidade, né, que eu sou de Mata de São João, eu sempre pedia para as pessoas comprarem para mim, porcelanas, né, vasos, pratinhos, então eles sempre me apoiaram e compravam, porque eu ficava fascinado com aquela cor que a argila tinha, né, então sempre me fascinou isso, então desde criança eu sempre mexi com barro. Tinha oleiros aqui da cidade, né, que faziam peças utilitárias, né, e também tinha o mestre vitalino, que eu sempre ouvia falar, meu pai também sempre falava sobre o mestre vitalino, então onde a gente ia no mercado modelo tinham peças nessa pegada de argila, né, então desde criança sempre o meio ali, em casa sempre tinha alguma coisa, eu me lembro que meu pai tinha um bonequinho tocando violão, feito em argila, né, e eu me lembro que ele soltou do banquinho, ele estava sentado tocando violão e soltou do banquinho, eu fiquei aflito, aí meu pai, não, fique tranquilo que pode colar e tal, porque quando ele soltou do banco, não sei se foi o artista que não colou direito, alguma coisa assim, eu achei que tinha quebrado, então eu fiquei a vida inteira vendo aquela pecinha ali colada no banco, de repente ela solta e fiquei preocupado, né, mas uma amiga minha me falou, olha, no Instituto Mauá tem vários cursos e quando eu chego lá me deparo com a oficina de cerâmica, a menina que eu fui lá me matricular, você vinha ver a oficina, então imediatamente eu me matriculei no curso, sem pensar na logística de como manter o curso, de como ir, eu queria ela fazer o curso de cerâmica escritórica do Instituto Mauá, e o que aconteceu, eu tomei dois semestres de aula com o professor Reginaldo Xavier, semestre, né, da arte paiana, da arte paiana, e aí não parei mais, depois desse dia me profissionalizei, quer dizer, me profissionalizei assim, comecei a tomar ciência das técnicas, né, que o professor passava pra gente, como fazer, como colar, a técnica da barbutina, que até então não tinha essa ciência, né, eu achava que era só modelar, mas não, lá eu tomei todo aquele conhecimento das técnicas, com o professor Reginaldo, nome muito paciente, cheio de informações e passava essas informações pra gente. Quando eu concluí o curso, eu já me senti assim, preparado, né, claro que a gente não tinha essa ciência, que a gente aprende todos os dias. E tinha uma moça chamada Marlice Almeida, que também é minha mestra, nossa, como eu considero essa mulher da cerâmica, da arte, ela tinha uma loja e eu comecei a colocar meus trabalhos lá na loja dela e nunca mais parei. E ela me deu várias orientações, eu também passei a vender no Instituto Mauá, ela me orientou a oferecer meus trabalhos lá e nunca mais parei. Foi lá no Pelourinho, aqueles casarios, sempre me encantou, eu sempre gostei da arquitetura antiga, aqui na minha cidade tem alguns prédios antigos, mas foi lá no Pelourinho. A minha inspiração foi lá. Aquelas cores, os formatos, as janelas, né, aqueles formatos de janela, as cores, os telhados. Então foi lá no Pelourinho mesmo, as igrejas. A inspiração foi lá. Eu disse, não, eu quero fazer casarios e as igrejas, que a parte de fora, né, externa, me encantava. Quando eu entrava, eu ficava mais apaixonado ainda, né. Eu disse, não, é por aí, eu quero fazer as igrejas. Porque eu também só gosto dessa questão religiosa, né, dessa matriz religiosa que nós temos. Tanto portuguesa quanto africana, me encanta. Então, vivendo essas realidades que a gente vive, não é tão difícil se apaixonar, né. A participação na loja do artesanato na Bahia é muito importante, porque é uma vitrine, né. Seu produto tem visibilidade, né. E, por coincidência, você está lá, vai entregar os produtos na loja e tem um cliente comprando o seu produto. É incrível isso. Então você vê, aí a pessoa vem pra você, conversa, como é que você faz? Tem aquela curiosidade, né. Eu agradeço por adquirir nosso trabalho, o reconhecimento. Eu reconheço aquele espaço do artesanato da Bahia como uma vitrine de divulgação do nosso trabalho, não só aqui na Bahia, mas fora, quando faz eventos, uma rodada de negócios, coloca clientes de fora pra conhecer o seu trabalho. Então isso é muito significativo. Estar na loja é significativo.